O Clube de São Cristóvão É São Cristóvão Orgulho de Sergipe, o campeão do Brasil Na história da cidade, inspiração pra vencer No santo protetor, com a certeza de ser campeão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer Eu sou vermelho e branco, marmo e no coração E o grito da torcida cantando esse refrão É São Cristóvão É São Cristóvão Vai ser mais uma vez campeão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer É São Cristóvão Orgulho de Sergipe, o campeão do Brasil Na história da cidade, inspiração pra vencer No santo protetor, com a certeza de ser campeão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer Eu sou vermelho e branco, marmo e no coração E o grito da torcida cantando esse refrão É São Cristóvão Vai ser mais uma vez campeão É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer É São Cristóvão É São Cristóvão É São Cristóvão O time que nasceu pra vencer Legenda por Sônia Ruberti